Música Olá, o Repórter Justiça de hoje começa aqui na Transitolândia, em Brasília. Um lugar onde estudantes aprendem regras de circulação de veículos e de pedestres. E desrespeitar essas regras pode ser sinônimo de acidentes, muitas vezes fatais. Casos assim têm sido levados à justiça. O que o Poder Judiciário tem feito? Nós acompanhamos uma grande blitz policial. Nossa equipe flagrou motoristas sem carteira de habilitação e carros circulando fora dos padrões estabelecidos pelas regras, o que pode causar acidentes. São muitos, viu? Os números vão te surpreender negativamente. O Repórter Justiça já está no ar. Música Trânsito é uma questão de educação. Educação voltada para a legislação e educação voltada para o homem. Não basta a placa indicando a velocidade máxima permitida. Tem de haver quebra-molas para impedir que o motorista corra demais. Também para isso foram inventados os pardais e as lombadas eletrônicas. A placa de proibido estacionar e parar é ignorada, solenemente. Campanhas na mídia alertam que bebida não combina com o volante. Hoje parecem ser ignoradas. São exemplos de que o brasileiro muitas vezes insiste em desobedecer as regras. Cada um pensa que o pior não vai acontecer com ele. Mesmo se a gente colocar um rigor excessivo em uma lei, se a pessoa não tiver a consciência, a educação, que não pode cometer aquele determinado delito, quem quer beber e sair depois vai continuar fazendo isso. Quem tem dinheiro para pagar a multa vai continuar pagando a multa. Então eu acho que o problema maior é realmente cultural e de educação da população brasileira. Uma cultura não é mudada da noite para o dia. Vamos aos números. Os últimos dados do Ministério da Saúde são de 2016. Quase 35 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro naquele ano. 3 mil por mês ou 97 por dia. Um terço delas pilotava motos. Os acidentes causaram 180 mil internações. E isso custou 253 milhões de reais. Ainda segundo o Ministério, 7% dos motoristas confessaram dirigir depois de beber. Esses podem ser multados em 3 mil reais, se forem flagrados com mais de 0,05 miligrama de álcool por litro de ar expelido no bafômetro. Isso equivale a, no máximo, uma latinha de cerveja. Sabem os riscos de beber e dirigir. E as consequências que essa mistura pode ocasionar. Mas nunca é demais lembrar que pedestres, ciclistas e motociclistas também estão morrendo alcoolizados. E é sempre arriscado misturar álcool e trânsito. Portanto, se beber, mantenha-se distante das vias. As lágrimas desta viúva ainda não secaram, quase um ano depois do acidente que matou o Edson, o marido dela. O acidente aconteceu neste lugar, a 400 metros da casa onde o Edson morava. Aqui era um acostamento, mas depois foi transformado em uma ciclofaixa. Os ciclistas, como esses que estão passando aqui agora, costumam trafegar nesse sentido, do outro lado da rua, no sentido contrário. Edson foi alvejado por um carro que vinha aqui, nesse sentido, igual a este carro. Ele morreu na hora. Foi feito o teste de bafômetro com a motorista, que havia acabado de sair de uma festa, onde havia passado a noite toda. O teste do bafômetro acusou 154% a mais de álcool no sangue que o permitido em lei. Ela foi presa em flagrante, pagou 5 mil reais de multa, e depois foi liberada para responder em liberdade. A motorista já foi julgada. Pegou dois anos e meio de prisão, a ser convertida em restritiva de direitos. Pode prestar serviços comunitários, vai ter de pagar multa e ficar quatro meses sem dirigir. Dona Rose acha muito pouco. A motorista foi enquadrada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Não existe uma tabelinha falando, sempre que acontecer isso será doloso, sempre que acontecer isso será culposo. É uma questão subjetiva que deverá ser analisada em cada caso concreto. Então, dólar é quando existe a intenção de cometer aquele determinado delito. A culpa acontece quando existe um caso de negligência, imperiça ou imprudência. Agora, existem algumas outras figuras, que seria chamada culpa consciente, o dólar eventual é uma linha bem tênue que vai fazer essa diferenciação, mas a culpa consciente seria quando o infrator consegue visualizar o resultado, mas ele acredita veementemente nas suas habilidades e que aquele resultado não irá ocorrer. O dólar eventual é quando o infrator consegue visualizar o resultado, mas indifere aquele resultado, pouco importa se vai acontecer ou não. Então, é uma coisa que tem que ser analisada em cada caso concreto, por se tratar de questões subjetivas. Se é subjetiva, depende no primeiro momento da interpretação da autoridade policial responsável pelo inquérito. Dona Rose conversou com o delegado que conduziu a investigação. Ele falou isso para mim, que depende assim do momento que ele chega lá e vê a cena e vê como que a pessoa que cometeu o crime está. Então, o que eu digo, ele disse que ela estava em estado de choque. Eu digo que ela estava em estado de embriaguez total. Quem está em estado de choque até hoje é os meus filhos e a minha família. O inquérito policial, que ainda está no âmbito do processo administrativo, ele vai sugerir um enquadramento, que pode ser doloso ou culposo. O Ministério Público ainda vai ter a chancela de oferecer ou não a denúncia e pode também sugerir um enquadramento. Quando esse inquérito, que é um processo administrativo, se transforma em uma ação penal, o juiz ainda vai poder decidir se vai receber essa denúncia oferecida pelo Ministério Público ou não. Mas quem vai dar a palavra final é sempre o Poder Judiciário. Lembrando que existe o princípio do duplo grau de jurisdição, que sempre quando tiver uma decisão de primeiro grau, o cidadão, o infrator, o réu, ele vai poder recorrer para uma decisão colegiada de segunda instância. Dona Rose acompanhou todo o caminho do processo, da delegacia ao julgamento no tribunal. Neste acompanhamento de perto, descobriu que o Instituto de Criminalística havia enviado para a delegacia errada o laudo cadavérico, alertou as autoridades. A Polícia Civil do Distrito Federal reconhece o erro e diz que foi um problema administrativo, que não alterou o tempo de andamento do processo. Dona Rose também esteve frente a frente com a motorista que a deixou viúva. Ela entrou de cabeça baixa e ela saiu de cabeça baixa perante mim, perante meus filhos, ela não olhou e o juiz, no final do depoimento dela, ele ainda perguntou se ela tinha mais alguma coisa para falar. Naquele momento, eu ainda esperava que ela fosse pedir um perdão, desculpas. Nada, ela só falou que não e de cabeça baixa ela saiu. Uma mudança na lei de trânsito passa a vigorar em abril. Torna a punição mais severa em casos como o do marido da dona Rose. Se o crime for enquadrado como homicídio culposo, a pena vai ficar entre 5 e 8 anos de reclusão. Hoje, é de 2 a 4 anos. O que essa nova lei trouxe de inovação foi uma qualificadora no caso de homicídio culposo e no caso de lesão corporal grave ou gravíssima. E essa qualificadora é se o condutor que cometer esse homicídio ou essa lesão corporal estiver sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Aí teve essa qualificadora que vai majorar a pena. Só para esses casos. O simples fato de uma pessoa estar conduzindo um veículo sob influência de álcool ou outra substância psicomotora que cause dependência, ele vai continuar respondendo pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos. No próximo bloco, nós vamos mostrar uma grande brites policial. Dari Júnior acompanhou o processo e pegou alguns flagrantes. A gente volta já. É a rotina da estrada. Tem sempre um acidente no caminho. Ou a lembrança do estrago que ele deixou. Em 2017, foram registrados mais de 89 mil acidentes graves nas rodovias federais. Eles provocaram a morte de mais de 1.800 pessoas. São números um pouquinho menores do que os do ano anterior. Mais segurança, menos acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a melhor saída é a prevenção. Estamos no quilômetro 37 da BR-020, entre Planaltina, Distrito Federal, e Formosa, Goiás. Vamos acompanhar uma blitz educativa. Quando não existe alguma suspeita, a abordagem é aleatória. Na loteria da fiscalização, o prêmio vem por etapas. A primeira é resolvida com a ajuda da tecnologia. A patrulheira usa o celular para saber se está tudo em ordem com a documentação. A gente faz a consulta aqui pelo celular, que a gente tem um aplicativo onde a gente pode consultar, né, tanto o veículo quanto a pessoa e já fazer a notificação de autuação, se houver. Enquanto o aplicativo trabalha, a vistoria segue. Murilo chia um pouquinho porque a viagem parou. Mas a patrulheira não tem do que reclamar. Acidente, quando envolve criança que não está na cadeirinha, geralmente a criança voa. Voa pelo para-brisa, porque a pessoa segurando a criança no colo não vai conseguir, na hora de um acidente, segurar suficientemente a criança. Isso quando a pessoa não esmaga a criança. Nesse caso, nós temos um excelente exemplo. A criança está com a idade certa, na cadeirinha certa. Não basta só estar na cadeirinha. Ela tem que estar presa pelo cinto de segurança do carro e ela com o cintinho também da cadeirinha. Um excelente exemplo de como deve ser feito para você evitar acidentes mais graves. A Blitz não fica restrita apenas ao pátio. Quem é parado pela Polícia Rodoviária Federal vem, na sequência, para a entrada do posto de patrulhamento. É o chamado comando educativo. Aqui são repassadas mais orientações. Uma aula rápida da escolinha do bom motorista. De cinco anos de idade, com um peso de mais ou menos 30 quilos, a 60 quilômetros por hora, ela assume um peso de 280 quilos. Então, aquele banco da frente, ele não é feito para suportar 280 quilos lançado contra ele. O que é que faz? Quem está sem cinto de segurança prejudica quem está com cinto de segurança. É lançado à frente e aí o cinto não age como deveria agir. A pessoa que está ao lado, uma presa pelo cinto, outra solta, o que é que acontece? A solta se desloca e se projeta contra a pessoa que está presa. E muitas vezes provoca até traumatismo craniano. Então, todos que entram no veículo para fazer um deslocamento devem usar cinto de segurança. Isso pudesse atingir todos os motoristas, que era o ideal, né? Que infelizmente não tem efetivo hoje, né? Não só aqui, como em qualquer local do país, né? Mas é interessante se pudesse parar motorista por motorista e colocar numa palestra, principalmente essa época que é uma época que mais tem o índice de acidente e tende a crescer. Depois da palestra, o teste do bafômetro. Daniel vai seguir viagem tranquilamente. 0.0, certo? Para esta família, no entanto, a viagem acabou. Pelo menos neste carro. O problema nesse caso é a suspensão que foi alterada, sem autorização do órgão executivo de trânsito, que é o DETRAN, e sem passar por vistoria em oficina credenciada do Inmetro. O carro só pode ser liberado embarcado num guincho, porque transitando ele coloca em risco a segurança do trânsito. O perigo também mora no porta-malas. O som está no porta-malas, né? E essa mala aqui, ó, está no compartimento de passageiros. E tem uma criança pequenininha ali, ó, tá vendo? Se ele der uma freada brusca, a mala pode machucar a criança, né? Então é uma situação que os passageiros, que os motoristas têm que estar atentos para não colocar os familiares em risco. Como tudo o que está ruim ainda pode piorar, o motorista não tem nem carteira de habilitação. No próximo bloco, o repórter Alexandre Matula mostra os problemas na estrutura das rodovias brasileiras com a ajuda de um especialista. Contra a imprudência, a imperícia ou mesmo a irresponsabilidade que policiais flagram no trânsito todos os dias, como você viu no bloco anterior, uma mãozinha da tecnologia para uma circulação mais segura de veículos. A exemplo do Japão, nós temos veículos que já praticamente circulam sozinho nas vias. Ou seja, o Estado promove uma situação de monitoramento e aquele veículo, ele é apropriado para poder seguir as faixas de trânsito e evitar acidentes também. Então é um veículo praticamente autônomo. Existem veículos também que existem sensores à frente do veículo, nas laterais e na parte traseira, que quando algum veículo se aproxima muito dele, ele soma um alerta. Se o seu veículo está se aproximando demais do veículo da frente, ele soma um alerta e também ele freia sozinho. Mas se essa tecnologia para as máquinas ainda está tão cara e distante para a maioria dos motoristas, outras nem tanto. Criado por um designer industrial do Azerbaijão, este dispositivo contribui com a segurança de quem anda de bicicleta. O equipamento é instalado atrás do banco e projeta sinais luminosos nas costas do ciclista. A sinalização depende da movimentação da bicicleta a partir de uma configuração programada no celular. O equipamento deve chegar ao mercado ainda este ano. Já para quem se cansa e cochila quando dirige, um fabricante da Letônia, na Europa, inventou uma pulseira elétrica. Ela controla os batimentos cardíacos a cada dois segundos. Se houver uma redução nos batimentos, ela entende que o usuário está dormindo, emite uma luz vermelha e dá um choque no motorista para acordá-lo. O equipamento foi lançado em uma plataforma de financiamento coletivo e quem pagou 100 euros, o equivalente a ir a quase 400 reais, vai recebê-lo em casa. O Safe Cap, ou boné alerta, é para motoristas que dirigem por horas a fio. Foi lançado por uma montadora de caminhões. Ele emite luz e vibra quando faz a leitura das informações e entende que o motorista cochilou ao volante. Ele foi criado para caminhoneiros, mas vale para qualquer motorista. Já está no mercado. Em contrapartida disso, o condutor tem que ter a certeza que no momento que ele vai dirigir, ele não pode estar sonolento. Ele tem que ter dormido bem a noite anterior, ele não pode estar fadigado, ele não pode ter comido muito na hora do almoço, aquela comida pesada, que certamente ao final da tarde vai dar uma sonolência. Então ele precisa ter esses certos cuidados, seria uma direção defensiva voltada para o condutor. Mas não é só o cansaço humano que oferece risco à vida e complica a circulação em rodovias e dentro das cidades. Engarrafamentos e retenções podem ser explicados em parte pela quantidade excessiva de carros, motos, ônibus e caminhões. Mas e quando, além de muitos carros, você tem uma engenharia de trânsito que não favorece o fluxo nas ruas? Pode acontecer. O Repórter Justiça vai mostrar para você, a partir de agora, algo que talvez no dia a dia, quando está dirigindo, você não se dê conta. A engenharia de trânsito, o planejamento para a circulação dos veículos. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui um especialista em transportes, é o Flávio Dias. Ele vai circular com a gente por uma região aqui do Distrito Federal e mostrar alguns pontos críticos que favorecem ocorrências, acidentes de trânsito. Tem muito problema, Flávio? Sim, tem vários casos que precisam de cuidado. A gente parou próximo a um caminhão que vende cocos na beira da estrada. Agora, qual é o problema desse caminhão estar na beira da rodovia? É que ele chama a atenção dos motoristas para reduzirem velocidade diante de um estabelecimento comercial, digamos assim. E os motoristas vão frear, reduzir, parar na beira da estrada. Aqui, pelo menos, tem um acostamento, mas em muitos trechos nem acostamento tem. E isso realmente facilita colisões traseiras, né? Ou ainda, fechadas de um veículo em relação ao outro para fazer paradas bruscas. E o que o Código de Trânsito Brasileiro diz em relação a isso? É proibido instalar mecanismos comerciais nas beiras das rodovias, a não ser com autorização expressa. Essa autorização expressa para ser feita, é preciso ter todos os elementos de segurança. É o que não se consegue na beira de uma rodovia para instalar um ponto de venda. Será que o DENIT daria essa autorização para que esse caminhão permanecesse aqui? Não conheço nenhum ainda no Brasil. É importante fazer um parêntese aqui sobre o risco de acidentes que aumenta quando a condição das estradas, principalmente em relação à pavimentação, não é boa. O especialista de trânsito Márcio de Andrade diz que o asfalto que se faz no Brasil não é bom. Esse asfalto não muito adequado para os veículos pesados que nós temos e para as condições climáticas que nós temos no nosso país, ele vem sim provocando rachaduras, buracos, crateras e ao que acontece, visivelmente, os acidentes ocorrem a maioria das vezes por conta desse tipo de pavimento. Lá fora existem estudos de pavimentos que eles absorvem mais a água, ou seja, não deixam a pista encharcada. Assim evita a questão daquele limo que acontece entre o piso e o pneu do veículo. Seria a aquaplanagem ou a hidroplanagem. Então, existem outras formas também de sinalização horizontal que são mais duradouras, elas têm maior reflexibilidade à noite, promovendo maior segurança para quem dirige à noite também. Voltando à estrada, em um outro ponto encontramos uma estrutura muito comum em trechos de rodovias em perímetros urbanos, a passarela. O especialista que nos acompanha diz que esse tipo de solução de travessia não privilegia o pedestre. Deveria ser dada a oportunidade de atravessar em nível a via, ou seja, no nível do chão mesmo, sem ter que subir escada ou rampa. Então, para isso, você faria a passagem de pedestre bem larga, com toda uma estrutura para passar ciclista, pedestre. A obediência à legislação por parte do governo traria uma nova arquitetura para as estradas brasileiras. Você faz um calçadão em nível, certo? Para o pedestre atravessar, certo? Com toda uma estrutura aí sim, lá em cima, você pode pôr uma barraca de coco, você pode pôr um poço policial, qualquer outra estrutura de interesse público. Se você não dá prioridade para o pedestre atravessar a via, ele vai tentar usar essa prioridade por um raciocínio natural dele, ou seja, se ele conseguir atravessar em linha reta aqui e esquecer a passarela, ele vai fazer isso. A engenharia de trânsito criou a passarela como modelo de travessia, certo? Mas é um modelo que a gente já pode substituir, né? Porque hoje em dia, cavar um buraco para fazer um túnel, por exemplo, é bem barato. Antigamente era muito caro. Ou se faz isso por um mergulhão, ou seja, o carro rodeia por baixo, ou então se faz um elevado sobre esse calçadão, esse calçadão para os pedestres. E aí sim, o veículo motorizado contorna isso facilmente. A ideia agrada ao grupo que atravessa a passarela. Seria bem melhor para nós, mas bem melhor, bem melhor mesmo, bem melhor, porque assim, a gente utilizaria como lazer, né? E a passarela você só utiliza para ultrapassar. E o calçadão não, o calçadão a gente utiliza para lazer, caminhada, com cachorro, a gente, né? É isso aí. Pé na estrada de novo e chegamos a Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. Quem está acostumado a viajar pelo Brasil, sabe que o que vamos mostrar agora é muito comum no acesso às cidades pelas rodovias. Olha, em estradas, é inadequado você instalar mecanismos que reduzam muito a velocidade ou ainda que façam o motorista parar. Então não se deve instalar nem quebra-molas, nem colocar faixas de pedestres e nem colocar semáforos, que é o caso aqui. Então você mandou o motorista da estrada parar para poder se acessar a cidade. Esse acesso tem que ser acesso especial. Fazer um retorno do tipo elevado, aquele que você sobe, arrodeia, aí sim o carro pode arrodear, porque tem motor, e desce, faz o retorno sem parar o trânsito de ninguém, todos com acesso especial. O que é o acesso especial? Ninguém para para entrar na rodovia e ninguém para para sair da rodovia. Mais um exemplo do que acontece com frequência na estrutura de trânsito no Brasil. Esse aí fica perto de Brasília. A marginal de uma rodovia federal com acesso para uma região administrativa se torna um caos em horário de rush ou de pico, depende de como se fala aí na sua região. Semáforos e sinalizações que favorecem retenções são o motivo, segundo o especialista. Bom, aqui nós estamos numa confluência de dois grandes fluxos de veículos. Os que querem entrar na cidade de Águas Claras, os que querem entrar na cidade adiante, que é a cidade de Vicente Pires, e tem veículos, muitos veículos, tanto chegando como saindo em diversas direções. Nesse ponto em específico, mandaram os veículos pararem de quem vem da estrada, certo? Para que os que vêm da outra cidade tenham acesso. Então, quando você manda um veículo parar no trânsito que tem alto fluxo, você gera de imediato um engarrafamento. E esses engarrafamentos, além de serem transtornos permanentes, também geram acidentes. Qual seria a solução? Uma delas seria colocar o trânsito em dois níveis, ou seja, um passa por baixo e o outro por cima, os dois com livre acesso. Aí sim, você vai evitar todos os aborrecimentos com o trânsito. Outro detalhe, neste trecho, pedestre também não tem vez. Não há faixas para travessia. Em resumo, falta muito ainda para o motorista, o pedestre e o Estado cumprirem à risca o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. O Repórter Justiça fica por aqui. Se você quer rever esse programa, basta acessar tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer um contato com a nossa produção, mande um e-mail para repórterjustiça.stf.jus.br. Eu volto na próxima semana. Tchau. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.